DJ William, Betona meu DJ Podesto do Cote, bate de Fred voa Ele de novo, MC rouba mais de bala Nem que ZN é fera, cara É que eu botei em passarinho e a lojinha dá uma bala E pra escambuçar eu fui de trezentas da alta Chegando nas casinha, botando o golpe rajada De coito e de radinho, guia pra dia viaja Imagina tu peladinha, com esse bronze de fitinha Toda molhadinha, querendo sentar pros cria Doide e treta é rodar o rolé, chupa de maceta Que tu quer, eu quero já pra encurtar a conversa Escanqueado na manola do verdinho Vagia treinada, se acaba em cima de mim Doide e treta é rodar o rolé, chupa de maceta Que tu quer, eu quero já pra encurtar a conversa Escanqueado na manola do verdinho Vagia treinada, se acaba em cima de mim Vagia treinada, se acaba em cima de mim Vagia treinada, se acaba em cima de mim Doide e treta é rodar o rolé, chupa de maceta Que tu quer, eu quero já pra encurtar a conversa Trovão no beat, só rachada Penso não, a tonelada Bota o capacete que é mais uma pedrada Dá até produtora, porra É que eu botei em passarinho e a lojinha dá uma bala E pra escambuçar, eu fui de três entrando a rauta Chegando na casinha, portão no bloco e rajada De corrente de radinho, que as badias viaja Imagina tu peladinha, com esse bronze de fitinha Toda molhadinha, querendo sentar pros cria Doide e treta é rodar o rolé, chupa de maceta Que tu quer, eu quero já pra encurtar a conversa Escanqueado na barola do verdinho Vagia treinada, se acaba em cima de mim Doide e treta é rodar o rolé, chupa de maceta Que tu quer, eu quero já pra encurtar a conversa Escanqueado na barola do verdinho Vagia treinada, se acaba em cima de mim Vagia treinada, se acaba em cima de mim Vagia treinada, se acaba em cima de mim Doide e treta é rodar o rolé, chupa de maceta Trovão no beat, só rajada Peso não, a tonelada Bota o capacete que é mais uma pedra Dá até produtora, porra